Olá meus amores, tudo bom com vocês? Eu sei que vocês vão reclamar, que demora postar um vídeo e tal, esse dia eu não tô conseguindo nem fazer vídeo, imagine postar. Então gente, eu vim mostrar sobre essa nova atualização dos epeitos, uma coisa ruim e as coisas, só tem uma coisa ruim e uma coisa, e várias coisas boas, né? Primeira coisa boa que vocês devem fazer, se você é novo por aqui ou nova, é se inscrever no canal, porque assim, no dedo não vai cair, curtir, comentar, o que você achou de interessante, que já deveria ter entrado há muito tempo nos epeitos, você comenta aqui embaixo. A coisa ruim que vocês, ah, eu não gostei, mas eu já vi um comentário já falando sobre a marca d'água do epeito que não tá saindo realmente, vamos chegar a esse ponto aí e vou falar com vocês que é uma parte, meio ruim. Vocês vão vir aqui no meu perfil, eu no caso, deixa eu tentar entrar, porque está ruim, eu estou seguindo 122 pessoas, é fora as pessoas Blackpink e várias outras pessoas, lembrando que eu tenho um item e a roupa do Blackpink não saiu, eles não foi aprovado, tá? E tem 88 seguidores, esses 88 seguidores tá no padrão 122, né? Porque eu sigo, né, vocês, fora outras pessoas que não são inscritos do canal, eu também sigo, já é hábito, já é mania. Aqui meu código é Lendelfi e tem o código aqui, o negocinho RSIF7G. Eu vou estar colocando na descrição, pode ser mais fácil, por quê? Por que eu vou dizer? Porque tem uma pessoa, uma pessoinha está usando o meu nome, tá? Ah, mas não é seu, você não comprou. Sim, mas só tinha eu, né? A pessoa do nada, começar a usar o Lendelfi, é muito raro, uma pessoa totalmente igual a mim, usando Lendelfi, eu não me lembro. Será se foi eu, antigamente, que criou e deixou assim? Porque eu não lembro, gente, eu não lembro. Eu não lembro ter feito isso, acho que não é eu não, viu? Mas eu acho que não é eu aqui, cara, porque eu não lembro. Como eu deixei a minha vata antigamente, que nome eu deixei, né? Então vamos falar logo sobre atualização, né? Nome igual, ó, deve ser outra pessoa, sei lá, ou era minha conta antiga e outra pessoa, como eu fui hackeada, né? No meu Facebook antigo, a pessoa mudou. Gente, entrou os personagens. O que é personagem? Vocês vão vir aqui em cima, nesse ninho em cima aqui e vocês vão olhar em corpo. Gente, eu amei, gente. Eu sou a mais alta de vocês, deu pra perceber mais. E eu botei um busto a mais. Eu botei, tipo, um busto quadris, porque eu tenho quadris na real e botei alta. Eu botei numa, assim, alta. A última, né? E tem aqui os tamanhinhos que vocês quiserem. Pequenininha, se você é pequenininha e blá, blá, blá. E eu achei muito bom, né? Que o Zepetinho trazer esse... Essa coisa de modelar o corpo pra saber quem realmente você é. Se você é baixinha, alta, tamanho criança. Eu acho muito, muito cuti-cuti. Mas tem gente que, assim, é alta e quer deixar o seu avatar em criança. Vocês podem. Se você quiser, gente, eu trago um vídeo fazendo um avatar criança. O que vocês acham? É muito bom, né? Isso. Bem, vamos pra outras... Outra coisa que eu achei muito bom aqui no Zepetinho. Que eu achei muito ruim. Uma coisa ruim que eu achei aqui no Zepetinho. E você vem criar. Gente, o Itiz tá fazendo parceria com o Zepetinho, viu? Tá fazendo. Tem roupa delas. Tem tudo dança. Se liga aí, hein? Vou deixar meus dois Instagram na tela. Fora o TikTok do Ava aqui em Zepetinho. Que é juntos, né? Pronto. Eu vou pegar essa dança aqui. E vou colocar lá pra gente ir. Pra eu mostrar coisas boas que tem lá. E coisas... Coisa ruim, né? Porque... Primeira coisa boa que entrou aqui, gente, foi música. Você pode escolher a música que você quer. Colocar. Mas uns tão me falando que tá travando muito. Muito. Então, gente. Eu já tô com esse jogo há um tempinho. Ele travava mesmo. Então, vocês vão lá. Na configuração do seu celular. E vai limpar o arquivo do Zepetinho. Fica muito melhor. O fundo, gente. Uma coisa do fundo que eu amei, gente. Tem cada fundo maravilhoso aqui. Tem fundo muito bonito. Muito 3D. Muito tchê. Vocês vão apertando, vocês vão encontrando fundos muito lindos, cara. Muito lindos mesmo. Tá? Parabéns, Zepeto. Adorei essa atualização. Membros, tal. Se você não quiser, não quer você. Você tira você e coloca outra pessoa. Entendeu? Só uma sugestão se você quiser, entendeu? Tem cor. Você pode mudar. Coloca a cor assim, ó. Pra deixar uma vibe muito top. Figurinhas, tal. 3D também. Eu acho muito fofo, gente. Tem muitas coisas muito fofas aqui. Você pode escrever o que você quer falar. Oi, por exemplo. Só pra mostrar a vocês o vídeo. Eu não sei onde ficou o oi, mas acho que não ficou não. Aqui, o som. Você não botou nada, nenhum som, nem nada. Aqui o quadradinho. Que vocês podem deixar menos ou mais. Do jeito que vocês quiserem que fique o seu vídeo, tá bom? Na hora de salvar esse vídeo, ou você quer postar, salvar. Ele fica a miséria do código. Não dá pra tirar, gente, esse código. Não dá. Eu já tentei. Eu já vi se tinha por aqui mesmo. Mas não tem como. Tanto em foto normal e tanto em vídeo fica essa porra desse código. Horrível. Não dá, velho. Não dá. Infelizmente vai ter que ficar com esse código, gente. Infelizmente é a lei agora do Zepeto ter o código. Então, essa coisa ruim que eu não gostei muito do Zepeto foi ficar com esse código aí. Porque a gente podia tirar em antes, não. Então, tá entrando muita animação boa. Roupas da Itize. Eu acho que é assim. Dessa vez eu acho que eu tô falando certo. A Itize, né? Se não for, me corrija aqui, por favor. Porque eu não sei. Olha, eu não sei muita coisa não. Comprei roupas aleatórias. Porque assim, eu não tenho quase nada. Eu salvo aqui, olha, de coração. Mas eu tô desistindo dessas roupas aqui. Fala sério. Tô sim, porque já veio coisas novas, né? E a gente fica, tipo, querendo muito. Minhas roupas são poucas. Presente que eu ganhei é esse aqui, ó. Tira, bota de novo. Ganhei de uma desinscrito. Um beijo pra ela. Na verdade, ela ficou muito feliz. Ter recebido o primeiro presentinho. Então, roupa eu não tenho quase nada. Eu comprei recentemente esse aqui, né? Foi com o Dimas. Foi um Dimas. Ah, vou comprar, cara. Se eu for esperar por mim, agora eu tô ferrada. Porque eu não... Eu mesmo mal coloco nada. Mal participo daqueles negócios lá. Quem não sabe, eu tenho playlist do Zepeto, tá? Vocês vão lá na playlist. Assista os vídeos que tem lá relacionados. E o que vocês quiserem, gente. Que você acha que é principal. Coloca, comenta aqui. É peça, peça. Porque aí eu vou estar trazendo semanas de vídeos do Zepeto, do Avaquim Life. E você sabe que é os únicos conteúdos que eu mais trago aqui, assim, relacionado ao jogo, né? É Zepeto e Avaquim, né? Nem é outro jogo. Sabe que eu já sou... A minha morada já tá aqui no Zepeto, né? Já faz um tempinho e eu sei que vocês gostam muito. Eu tô vendo muitos youtubers que estão começando a jogar o Zepeto. Isso ajuda muitas pessoas que estão com dificuldade de jogar o Zepeto, né? Então, gente. É isso o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, por favorzinho. Se inscreve. Eu quero bater os 2K. Ah, mas vai ter seu treio. Só depende de vocês, gente. Só depende de vocês chegar a 2K. Eu vou tentar. Eu vou fazer triple coração. Pra poder fazer seu treio aqui no Zepeto pra vocês. Só não vou poder fazer de mim. Mas porque é bom recarregar, né? Aqui fica mais tarde do que eu juntar. Se depender de mim, morre eu e vocês. Junto. E não consigo juntar. Então, é bom. É bom, na verdade, né? Eu comprar um grifo de cara. Eu vou ver ainda aí. Tá bom? Um beijo.